Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei, chegando com notícias do mundo rodoviário de passageiros. E o tema do nosso vídeo de hoje é a Itapemirim novamente. E sabe por quê? Porque a ANTT não dá trégua. Pasmem! Depois de sofrer derrotas e mais derrotas na Justiça, a Agência Nacional de Transportes Terrestres não desiste. Recorreu de novo contra o arrendamento de linhas para a nova Itapemirim, Suzantur. E adivinha? Perdeu de novo. Não cansa de passar vergonha. Logo após a vinheta, eu volto trazendo mais informações, mais notícias para vocês. Solta a vinheta! Pois é, recebemos essa notícia que a ANTT não deseja. Desistiu da briga com a Suzantur. Eles recorreram de novo à Justiça contra o arrendamento de linhas para a nova Itapemirim, mas sofreu nova derrota. Pois bem, vamos aqui ao portal diário do transporte, porque a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, tentou novamente derrubar o arrendamento de linhas interestaduais de ônibus para a nova Itapemirim, Suzantur, lá do ABC Paulista. Mas teve novamente derrota. Em despacho publicado na quarta-feira, dia 1º de novembro, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual o portal diário do transporte teve acesso, de forma exclusiva, a primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial negou recurso da agência contra decisão, já em segunda instância, que manteve o arrendamento. A Suzantur obteve na Justiça o direito de operar as linhas por arrendamento que eram prestadas pelas viações Itapemirim e Caixara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro do ano passado. O arrendamento é para conseguir recursos aos credores do grupo Itapemirim, que faliu até o leilão de bens e marcas, que ainda terá data definida. As dívidas giram em torno de mais de R$ 2,2 bilhões. A ANTT alega que as linhas não são patrimônio de empresa, mas do poder público, por isso que não podem entrar nem em arrendamento e nem em leilão. A agência entrou com recurso contra a decisão de falência que estabeleceu o arrendamento. Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 19 de setembro de 2023, já na segunda instância, a Justiça Paulista negou recurso da ANTT para derrubar o arrendamento. Isso acolheu parte para desconfigurar como ato com má intenção dos agentes públicos sobre a demora para liberar o início das operações pela empresa do ABC. O arrendamento foi autorizado em 21 de setembro de 2022, mas a primeira linha foi retomada somente no dia 4 de março deste ano. Gente, é vergonhoso. Eu acho isso vergonhoso, né? Porque a ANTT tem muita coisa para vocês se preocuparem. Vocês precisam se preocupar com as empresas que oferecem serviço leito e quando você viaja, não é leito. É um serviço parecido leito, mas de leito não tem nada. Vocês têm que se preocupar com aquelas empresas que vendem passagens de executivo e mandam convencional. Tem que se preocupar com aquelas empresas que estão com ônibus, olha, caindo os pedaços. É o caso da Novo Horizonte, é o caso de alguns veículos da própria Gontígio, mas, mas, fazendo uma ressalva aqui, a Gontígio pelo menos acordou para a vida. Está renovando sua frota com força total, né? Mas e a Novo Horizonte? Por que a ANTT não tem toda essa preocupação para investigar e fazer valer os direitos dos clientes com a Novo Horizonte? É difícil você ver um ônibus da Novo Horizonte e que você diz o seguinte, esse é bonito, esse está em bom estado. É difícil você ver. Você pode até ver um ônibus bom da Novo Horizonte. Mas aí você pensa, será que eu viajo? Será que eu não viajo? Será que esse ônibus está com a manutenção em dia? Gente, não é brincadeira não. Parece que agora deu uma parada, porque pelo menos a gente não está tendo aí informações de novos problemas envolvendo a Novo Horizonte. Mas estava demais. Era praticamente todos os dias um problema novo na imprensa. E agora deu uma parada. Mas a ANTT precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Esquecer, esquece a Novo Itapemirim, porque o serviço que está sendo feito pela Suzantur é um serviço que tem que ser elogiado, louvável, gerando empregos, impostos, riquezas para o país. O que a ANTT quer mais? Aonde já se viu um ovo regulador que iria atrapalhar uma empresa de funcionar? Isso é vergonhoso. Isso é algo tão surreal, difícil de acreditar. Parece o quê? Uma perseguição. Uma perseguição que, inclusive, já foi constatado pela justiça que é uma perseguição. Então a justiça precisa agir contra a agência reguladora, que, na minha opinião, já está passando de todos os limites. Todos. Porque não ganha uma. Não ganha uma ação na justiça. Se a ANTT tivesse certa, é óbvio que ela ganharia. Mas não é isso que pensa a justiça. Porque ela perdeu de novo. E que Deus dê força, coragem, sabedoria aos diretores, presidente, quem está administrando aí as novas linhas da Itapemirim, para que eles continuem firmes e fortes. Essa marca é patrimônio nacional. É paixão nacional. E a ANTT simplesmente quer acabar com ela. Mas não vai conseguir. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Escuta o que eu estou falando. A marca Itapemirim, ela vai voltar a ser aquela Itapemirim, de alguns anos atrás. E vai ser uma das mais poderosas no transporte rodoviário de passageiro. Pode apostar nisso. Por hoje é só. Eu muito obrigado a todos. Que o Senhor Jesus possa protegê-los, abençoá-los. E a gente continua se vendo por aqui. Tchau, pessoal.